Bom, minha gente, mais uma vez estamos aqui Mostrar pra Ciganar da volta dos irmãos Ciganos Mais ou menos desse jeito aí Já tem um rodão pra vocês aí Porque sonhei que estava nos braços do meu amor Ela me deu um beijinho e depois um forte abraço Me fez bastante carinho e sorrindo me falou Meu bem, se você me ama, eu também amo você Pra deixar de te amar Só depois que eu morrer Diz que o amor não mata Mas a paixão enlouquece Já estou ficando louco Minha alma triste padece Este é lógico, meu bem É o que mais me aborrece Saudade me mata aos poucos A paixão me faz sofrer Ai, ai, meu Deus Eu tenho medo de enlouquecer Amém